Dia 11 vai ser lançado a Mi Band 5, pessoal, e eu queria falar pra vocês, vale a pena ainda comprar a Mi Band 4 ou vamos esperar a Mi Band 5? Então, confere o vídeo aí até o final, que vocês vão descobrir se vale a pena comprar a Mi Band 4 ou comprar a Mi Band 5. Então, vamos lá, ó, e uma coisa antes, se inscreve aqui no canal, pessoal, deixa aquele like, dá força aí pro canal, que o canal tá crescendo demais e é graças a vocês, tá bom? Vamos lá, então, Mi Band 4, o que podemos dizer sobre a Mi Band 4? A Mi Band 4 tem a telinha aqui, ó, de 9.5, 0,95 polegadas, pessoal, tem várias coisinhas aí que as outras Mi Bands não tinham, eu sou usuário desde a Mi Band 2, então a Mi Band 2 veio com aquela novidade de trazer o visor que na Mi Band 1 não tinha, mostrando horário, passos, distância. Tinha o sensor de batimentos cardíacos e dos passos, né, que você anava no dia. Da Mi Band 4, a gente teve várias novidades aí, uma das principais foi as watch faces, pessoal, as watch faces aqui, e também outra coisinha super legal, vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, vocês também devem conhecer já, que é você conseguir passar músicas, passar músicas aqui com a sua Mi Band 4. Isso não tinha nem na Mi Band 3, nem na Mi Band 2, foi uma revolução pra mim, porque tô fazendo atividade física com o meu fone de ouvido, consigo passar as músicas aqui sem ter que ficar apertando aqui no fone de ouvido ou no celular, só aperta aqui na telinha da Mi Band, isso aí foi uma feature muito boa aí da Mi Band 4. É, que nem eu tinha dito, as watch faces que você pode fazer, é, inúmeras combinações, pode criar a sua watch face. Muito bom isso, não tinha nem na Mi Band 3, nem na Mi Band 2. Na Mi Band 3 até dava pra mudar entre umas três, vamos dizer, temas lá, mas era muito limitado, e não era tão bonito, né. É, traz agora o visor colorido, isso também foi outra revolução aí na questão da Mi Band, E, de resto, são coisas parecidas com as outras Mi Band mais antigas, que nem o contador de passos, é, sensor de batimentos cardíacos, todos esses, é, esses sensores, eu fiz testes e são muito parecidos com as Mi Band antigas. Não muda muito, você mede o batimento cardíaco em uma e em outra, o resultado é muito parecido. E também a questão dos passos, eu tenho até um vídeo aqui no meu canal explicando isso, comparando, né, na verdade, é, um dia inteiro, 24 horas com a Mi Band 3 e a Mi Band 4 no pulso, e ver as diferenças, questões de passos, não teve muita diferença, coisa de 200 passos, se eu não me engano. É, mas vale a pena conferir lá, pessoal, só dá uma pesquisadinha lá, tem um comparativo entre passos da Mi Band 3 e da Mi Band 4 lá no canal. Vou tentar deixar o card aqui em cima pra vocês. O que podemos dizer da Mi Band 5? A Mi Band 5, ela vai trazer uma tela de 1.2 polegadas, isso aí já é bem, um pouquinho maior, né, do que a Mi Band 4. É, também vai, estão prometendo, estão prometendo a integração com o assistente virtual Alexa da Amazon, provavelmente você vai conseguir fazer comandos aqui, vai ter um microfone na sua Mi Band, é, você vai conseguir falar. É, GPS, GPS é totalmente rumor, a gente não pode confirmar nada, acredito que não vai vir, é, porque o preço seria muito elevado, né, se tivesse GPS. Outra coisa que tá confirmado que vai vir, é o sensor de oxigenação do sangue, não tinha em nenhuma Mi Band, agora só vai vir na Mi Band 5. Isso aí também é um ponto muito positivo pra você esperar a sua Mi Band 5, né, em vez de comprar a Mi Band 4 agora. A única, é, que eu posso dizer agora, interrompendo o vídeo, é, a vantagem mesmo é o preço. A Mi Band 4 vai dar aquela espencada, a Mi Band 5 começa com aquele precinho mais alto, mas são uma das, das vantagens de comprar a Mi Band 4. Mas voltando aqui a Mi Band 5, é, ela também, eu disse, a integração com o assistente Alexa, disse também sobre o novo sensor, é, ela vai ter mais integração com exercícios, por exemplo, yoga, bicicleta dentro de casa, né, que eles chamam indoor, entre outros. E também vai ter uma inteligência artificial, que vai melhorar, assim, a captação de dados nos exercícios com a integração com os batimentos cardíacos. E uma coisa que, a minha opinião, eu espero que a Mi Band 5 consiga medir melhor os seus passos, desde a Mi Band 4, Mi Band 3 aí, quando você entra num ônibus ou dentro do carro, fica contando passos, sem parar, sem parar. Você faz o caminho, por exemplo, da minha casa até o meu trabalho é mais ou menos uma hora, e eu pego o ônibus, no metrô não tem esse problema, mas no ônibus conta muitos passos, conta muitos passos. Eu tenho alguns vídeos aqui ensinando como amenizar isso, mas não resolve 100%, então eu gostaria que na Mi Band 5 esses sensores fossem melhores, né. E outra coisa aí que a Mi Band 5 vai trazer, que eu tô muito ansioso, a questão do NFC funcionar de forma global aí, fora da China. Antigamente, desde a Mi Band 3, funcionava só dentro da China, na Mi Band 4 também dentro da China, e agora a Xiaomi tá prometendo funcionar globalmente, provavelmente vai ter integração aí com o Google Pay, outro aplicativo de pagamentos, que aí você vai poder encostar a sua Mi Band na maquininha de cartões e fazer os pagamentos, né. Você conecta ela com o seu cartão de crédito, isso aí vai facilitar bastante, além de outras funções que pode ser possível você fazer, né. Então vamos aguardar isso. E acredito aí, pelo menos, que essas são as principais diferenças entre a Mi Band 4 e a Mi Band 5, pessoal. Minha opinião agora no final do vídeo, falando pra vocês, eu, se eu não tivesse a minha Mi Band 4 aqui agora, eu esperaria a Mi Band 5. A Mi Band 5 vai ser, vamos dizer, uma revolução, vai trazer mais sensores, o NFC vai funcionar de forma global, vai ter um assistente Alexa. Então, só dessas três coisinhas aqui, além de ter muitas outras coisas, pessoal, e ainda vai ser revelado mais coisas, Acredito que quem puder esperar, espera a Mi Band 5 aí, que não vai se arrepender, tá bom, pessoal? A Mi Band 4 vai ficar bem mais barata, mas se você puder esperar, compra a Mi Band 5 que você não vai se arrepender, tá bom? Então, ó, pessoal, quem gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma notícia aí sobre as Mi Band, novidades que eu trago aqui. Eu tenho diversos tutoriais aqui no canal sobre diversos aplicativos da Mi Band, o Notify, o Mi Band Tools, o Mi Fit. Eu tenho, pelo menos aí, mais de 50 vídeos aqui no canal sobre a Mi Band, eu até mais, já perdi até minha conta. Então, se inscreve no canal, dá uma pesquisada aí que vocês vão aprender muito sobre a Mi Band aqui no canal. E um abraço pra todo mundo, valeu por ter assistido, pessoal, fui!